Eu vivia sorteirinho, pelo mundo viajando Nunca tive um amor firme, pois vivia só cantando Com as moças casadeira, eu vivia namorando Mais um dia, vejam só, o que Deus me reservou Encontrei uma santinha, e meu coração roubou Eu perdi a liberdade, mas ganhei um grande amor Pra cuidar da minha vida, hoje eu tenho uma mulher Ela lava minha roupa, faz almoço e faz café E na hora de dormir, ela me faz um gabonete Seu cabelo é uma seda, é castanho quase louro Seu dentinho é natural, não é fardo nem de ouro Um beijinho da Luísa, para mim vale um tesouro Minha vida era triste, hoje em dia é bem risonha E pra noite é mais feliz, o meu sonho é a sonha Só não falta qualquer dia, a visita da Segonha Só não falta qualquer dia, a visita da Segonha E te ama ouro Minha vida era понимada Uma era ser notícia Este é o seu sofrimento claro, enquanto faz uma noite